É sempre bom a gente ter uma guitarrinha midi, né? Às vezes a gente precisa gravar uma guia ou então o músico da igreja não veio e a gente precisa ter essa carta na manga. E amigos, eu vou mostrar o ouro pra vocês hoje, tá? O melhor VST de guitarra aí, a melhor biblioteca pra contact de graça, é 100% de graça, que eu já vi. E aí, turma? Beleza? Rafael Graciano aqui, mais um vídeo aqui do canal. E é isso que vocês ouviram, gente. Hoje a gente vai falar dessa amiguinha aqui. Olha só, cara, que beleza. Eu vou estar mostrando aí alguns timbres, como é que eu configuro, como é que eu uso pra tocar, né? Enfim. Mas é isso. Mas antes de eu mostrar, se você tá gostando do conteúdo do canal, lembra de se inscrever, por favor. Já deixa o like nesse vídeo já no início pra mostrar pro YouTube que é um conteúdo relevante. Ativa também as notificações pra você não ficar por fora de nada. E também, ó, me segue no Instagram, tá aparecendo aqui, arroba rafael.graciano. É sempre legal trocar ideia com vocês por lá. E aqui também tá um link pra fazer parte do meu grupo do WhatsApp. Eu descobri hoje que o WhatsApp aumentou o limite aí de pessoas no grupo. Então o grupo que vivia lotado agora tá com um monte de vaga e tem uma galera entrando todos os dias. E é bem legal. Eu faço algumas interações com vocês por lá e o pessoal tem conteúdo exclusivo. E lembrando que pra você adquirir as minhas bibliotecas pra contar aqui, Grace Stage, Eterno 1.5, Grace Stage Lite, Deep Etimos, vai nesse WhatsApp aqui. Ou então clica no link da descrição que você vai falar direto comigo pra adquirir. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo alguns timbres de piano, pad, pad contínuo e o contato pra adquirir tá aqui. Beleza? Então é isso. Já vamos nessa aqui. Beleza? Tô com o Ripperzão aberto. E já tamo com ele aqui. É o Shredded 3 Stratos. A versão grátis aqui, ó. Free. Beleza? Aqui é uma guitarrinha, mano. Um Stratinho. E ele tem esses controles aqui, mano. Já vamos dar uma sacada aqui já na interface dele. Ó. A gente tem aqui esses botões que são alguns menus, né? Eu não vou, cara, usar nada disso aqui, basicamente. Tem aqui esse modo avançado. Eu vou mostrar basicamente como eu uso. E aí se vocês quiserem, vocês vão aí mexendo. Então a gente tem aqui o botão de volume. Um tone, né? Aquele nobezinho clássico da Stratto. Tem também essas outras articulações aqui. Aqui tem o corpo da guitarra. Tem outras opções aqui embaixo. E esse aqui é o som dela. Legal, né, mano? Mas na realidade esse som ele tá mexido. O som dela, cru, é isso daqui, ó. E esse é o som dela. É um Stratto. É uma guitarra plugada, espetada, né? Direto no cabo, sem efeito nenhum. E como é que eu fiz pra gente chegar nesse som aqui? Eu usei, caras, o Bias FX 2. Eu tenho a versão... Opa, pera aí. Eu tenho a versão LE do Bias FX 2. Então eu criei aqui esse estompezinho, ó. Tem aqui um oitavador. Pra trazer um pouquinho dessa oitava aí de cima. Um driverzinho pra empurrar. Já tá com o driver zerado, mas eu gosto do Tube Screamer, né? Aqui passando por um AC30, né? Delícia. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá. E aqui é isso, mano. Zerei aqui esse canal secundário e pá. Essa versão ele é do Bias, que tava de graça aí até um tempo desse aí. E eu consegui pegar. Então é basicamente isso. Tô usando esse estompe. E coloquei também um reverbzinho fora, né? Do plugin, que é o Hound. Eu gosto pra caramba dele. Do Valhalla Schimmer. Só que eu ainda não instalei o Valhalla Schimmer nesse computador novo. Porque eu tive um probleminha com a licença. Mas enfim, já tô resolvendo isso aí. Então, esse é o som com esses efeitos, né? Legal, né? Ele traz bem pra caramba. E aí, ó. O que foi que... O que foi que eu fiz aqui? Criei aqui uma basezinha, né? Tá rolando um piano. O piano que é o piano da Grace Stage. Tá aqui, né? Pá, piano bonitão, ó. Um pad. Que é esse pad 5 aqui da Grace Stage também. Baita pad. E vou deixar o pad contínuo rolando da Eterna 1.5. E vou ir tocando por cima pra vocês verem as possibilidades que a gente tem aí com esse plugin de guitarra. Com essa biblioteca de guitarra. Então, ó. Tá rolando aqui. Tá rolando aqui. Tchau. Amém. A gente pode adicionar... A gente pode adicionar também um delayzinho, né? Que tá sem o delay. Então deixa eu ver aqui. Vamos adicionar um delay aqui. Sei lá. Add. Cadê? Delay. Aqui. Vamos ver como é que tá o delay. Peraí, eu não curti esse delay não. Eu vou adicionar outro. Peraí. Beleza, adicionei esse aqui. O Analog Delay da Presonus. Olha o som dele. Tá aqui em colchinha pontuada. Vamos diminuir só um pouquinho o feedback. Diminuir um pouquinho aqui o wet. Delay sempre antes do reverb, né? Então tá. Biblioteca, contact. Aí passa pelo bias. Aí passando do bias vai pro delay. Passando do delay, ele vai aqui pra around. Beleza? Então vamos nós de novo. Vou soltar aqui. Ligar aqui o pad. E aí Amém. 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 Enfim, opa, olha o WhatsApp. Enfim, caras, esse é o som, né? Eu esqueci de falar aqui que eu tô usando bastante aqui o modo wheel aqui, né? Pra fazer a articulação, né? Como se fosse a alavanca. E também pra dar aquela intenção de band, né? Aí eu faço ela pra cima. Além disso, tem também aqui o... O modo wheel não, gente. Eu falei errado. Era o pit band, tá? Eu tava usando o pit band. O modo wheel, ele faz outra função. Ele cria como se fosse um vibratozinho. Dá até um efeito meio corto, é interessante, ó. Legal. Ele tem também aqui esse modo multitracking, que é como se ele adicionasse várias dobras aqui, ó. Mas na prática eu não uso nada disso. Então eu deixo ele sempre aqui só um. E eu uso essa guitarra aqui mais pra gravar guia. Quando eu preciso gravar uma ideia de guia. Eu tenho uma guitarra ali também, não sei se tá dando pra vocês verem. Mas como eu não sou um guitarrista muito virtuoso, então às vezes pra fazer uma ideia de lead eu faço com esse VST aqui, eu faço com essa biblioteca. E quando é pra gravar a base, eu gravo usando aquela lá, né? Mas eu nunca gravo guitarra nas minhas produções. Eu sempre faço com guitarristas mesmo. Mas pra registrar uma ideia, enfim, eu uso, eu gosto de usar isso daqui. Ó, ele tem também aqui essas outras... Ele tem até uns efeitos nele, ó, tá vendo? Só que eu não curto não. Tem também essas outras coisas aqui. Enfim. Bem legal, caras. Bem legal mesmo. Já é? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que foi bem explicativo, né? Guitarrinha, midi... Eu sei que tem uma turma aí que gosta pra caramba. Então, é isso. Lembrando que se você gostou do vídeo, lembra de se inscrever no canal. Dá o like, cara. É muito importante o like pra mim, mano. Me dá essa moral, por favor. Ativa também as notificações pra você não ficar por fora de nada. Me segue no Instagram. Tá aparecendo aqui, arroba rafael.graciano. Tem também o link pra fazer parte do grupo do canal no WhatsApp. Já é? E pra você adquirir as minhas bibliotecas, esses pianos, pads, o pad contínuo, vai aqui, ó, nesse WhatsApp, no link que tá na descrição, que você vai falar direto comigo pra você adquirir aí as minhas bibliotecas pra contact aí no preço bem legal. Já é? E lembrando que tem também o grupo dos clientes, né, do WhatsApp. O grupo do canal, ele é um grupo que ele fica fechado, né? Às vezes só eu falo, de vez em quando eu faço algumas interações, mas o grupo dos clientes, ele é aberto. E, enfim, lá a galera ainda tem um tratamento um pouquinho mais da hora. Já é? Então, turma, valeu. Deus abençoe todo mundo. Eu vou vir pra cá, como eu tô fazendo sempre. Vão aparecer uns vídeos por aqui. E aí você assiste. Já é? É nóis, turminha. Deus abençoe. Até uma próxima. Valeu. Falou. E aí